A CIDADE NO BRASIL 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 Arlan, você está, você está! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, Arlan! Vamos lá, Arlan! Vamos lá, Arlan! Vamos lá! Vamos lá, Arlan! Vamos lá, Arlan! Vamos lá! Vamos lá, Arlan! Vamos lá! Vamos lá, Arlan! 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 Vamos lá! Vamos lá, Arlan! 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 Vamos lá! Vamos lá, Arlan! Vamos lá, Arlan! Vamos lá, Arlan! Vamos lá, Arlan!